E fala rapaziada, aqui é o Tiz, trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo Neymar mitou, mas acabou vaiado Paródia Amar Amei Do MC Dom Juan Do canal Food Paródias Então vamos reagir a essa paródia aqui No final a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de seguir as redes sociais Na descrição, tem o snap, twitter, instagram Dá uma conferida aí que é muito importante E também já se inscreve no botãozinho vermelho aí Que é de graça E eu vou deixar pra conversar no fim com vocês Sobre o Neymar ser vaiado Sobre a paródia, sobre tudo Então assiste até o final e bora reagir Já me ajeitei aqui na tela e gol Neymar Quer ver? O Neymar Tá jogando muito, velho Nossa Lembrou o gol dele contra o Flamengo, velho Deixa eu arrumar meu celular aqui Um gol com o Dibri na equipe toda Fez chover o menino Neymar Foi quatro golzinhos Tá jogando muito na França Só que em vez de comemorar Saiu sem dar sequer um sorrisinho E nem quis falar Ah, os caras vaiou, maluco Quer que ele saia assim, ó É que essa fita foi muito louca Vai Aronei, rapaz A dancinha Que esse tio Aciane Que coisa doida Tudo isso porque não quis deixar É No final eu falo No final eu falo Que fita, hein Essa é do Neymar Fute para a gente produziu Mais uma que expandiu O Neymar É lei Parece que é até de outra Nossa, quatro gols da Senza Numa partida, mano Bom demais Tá jogando muito, mulher O Neymar É bom demais Na gaveta Já nasceu com o pé dentro da forma A luva na testa é pra avisar Pra avisar Que Deus tocou no Ney E deu magia pra ele brilhar Mas geral está a corneta Sempre, né, foi assim O Ney ficou tão brabo Que a torcida ele nem foi saudar Não dá mais É o primeiro, o penalti É uma treta em cima da outra Confesso, não dá mais Mano, ai, Deus do céu, mano Vamos comprar um monte de bonhá Bonhá Bomhá 16 a 0 Já deram? Já clicou, família? Futparódias produziu Mais uma que explodiu Acabou Agora é só o Ronaldinho verde Ronaldinho Hulk no final Bom, galera Esse daqui foi o react Deixa eu ajeitar aqui Da paródia Neymar mitou Mas acabou vaiado Paródia Mara May MC Dom Juan Do Futparódias Bora conversar um pouco Porque Cara Vamos levantar alguns Vamos falar sobre esse assunto Eu assisti esse jogo E eu assisto praticamente Quase todos os jogos PSG Hoje em dia Quando passa no Sport TV Algum canal que eu tenho Eu assisto porque Mano, eu sou muito fã do Neymar Como eu também sou muito fã do Cristiano Do Messi Mas eu sou um pouquinho mais ali do Neymar, né? E tá bonito de ver o PSG jogar Porém, cara Tá pior que aqueles Programas de casa de família, né? Porque todo dia tem uma treta diferente Eu tava assistindo esse jogo E teve toda essa treta de vaiar Tudo Por quê? Vou explicar pra galera Que às vezes tá perdido Tava faltando um gol Pro Cavani igualar o Ibrahimovic E chegar como Junto com o Ibrahimovic Os maiores goleadores do PSG, né? Da história do PSG Então ele marcou um gol de cabeça Acho que foi o terceiro ou o segundo Não, foi o terceiro, né? Que foi dois gols do Di Maria O terceiro foi dele Ele fez o primeiro Então ele empatou com o Ibrahimovic ali E mais um gol dele Ele passava como o maior atilheiro Da história do PSG Então como ele sofreu O último pênalti ali A galera inteira A torcida inteira Queria que fosse ele Pra ele passar o Ibrahimovic No jogo e tal Porém Porém Pelo que eu tô sabendo Eu não sei Eu não vi o último O último pênalti, né? A galera falou que eles estão revezando O Neymar e o Cavani E o último que bateu Foi o Cavani Eu não sei, tá? Eu não vi o último pênalti Eu só tô falando O que eu ouvi falar E o Neymar foi e pegou a bola Porque era a vez dele, né? E ele, tipo O Neymar, mano Ele quer brilhar Ele quer ser o protagonista Foi isso que ele foi o PSG Ele quer meter gol, mano Ele quer ajudar o time, sabe? Ele não tá se preocupando Com metas dos outros Ele quer, mano Ele quer ser o Messi E o CR7 do time dele, sabe? Tô falando a verdade Quando eu assisti o jogo Eu falei, mano Podia ter deixado o Cavani bater, né? Porém, o Cavani mesmo disse Que a gente não tem que se preocupar Com nossas metas, né? A gente tem que jogar pro time E o Neymar foi só fazer o papel dele Que era a vez dele bater o pênalti, eu acho E bater o pênalti Então, acho que não Tipo assim Entendo a torcida Que tem um carinho pelo Cavani Que já tá há anos lá Mas, mano Não precisava vaiar o cara, sabe? O cara, mano O cara tá se dando inteiro no jogo O cara faz duas assistências Quatro gols Aí na hora que ele pega Pra bater um pênalti O cara é vaiado Pela torcida inteira Então, assim Uma coisa não justifica a outra, sabe? Eu achei que Por um fair play O Neymar podia ter dado a bola pro Cavani Mas ele não deu Tudo bem Então foi errado a torcida ter vaiado o menino Ney Porque o menino Ney é foda Aí daqui um ano Um ano e pouco Aparece o Neymar no Real Madrid Aí o que vai acontecer? Vai ter torcedor do PSG Falando Nossa, mano Eu queria tanto o Neymar de volta Mas quando o cara tava aí Tava vaiando o cara Não, tô brincando Tomara que não aconteça isso Eu gosto muito do Real Madrid Mas deixa o Cristiano Ronaldo no Real Madrid Fazer a história dele Se aposentar lá E deixa o menino Ney No PSG Então essa foi a história toda Vamos ver qual vai ser o próximo episódio Dessa novela Que tá aparecendo aquela novela mexicana E vamos ver como vai ser o próximo jogo do PSG O que vai acontecer, né? E é isso, galera A paródia, mano Não tem muito o que falar Eu dei uma resumida aqui na história Antes pra galera que tá perdido O porquê que O Fute Paródia fez uma paródia Exclusivamente pra isso Foi por causa disso, sabe? Então Mano, muito foda a paródia do Do Fute Paródia Eu gosto quando eles pegam Pra fazer paródia de De funk, né? Porque geralmente encaixa melhor Fica mais da hora Uma paródia do Fute Paródia Falando do menino Ney Acabou, mano Sucesso Mais uma que explodiu E é isso, galera Vamos ver rapidinho aqui no final do vídeo Os comentários O canal do Danielzinho comentou Eu acho que o Ney já viu essa música, hein? Deu risada Será? Júlio César A pior parte dessa paródia É quando acaba O resto dos comentários A galera falando que é fã do Neymar E tudo mais Então é isso Então, galera Isso aqui foi o React Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se eu for inscrito Segue as redes sociais Da tua descrição O teu Snap, Twitter, Instagram Dá uma conferida aí Que é muito importante E até o próximo vídeo E fui! E fui!